O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Acidente grave no bairro São Cristóvão em Governador Valadares Carreta, carreta passa por cima de motociclista Mas segundo testemunhas, piloto teve a perna esmagada No Vale do Mucuri, a Polícia Militar Rodoviária lança a Operação Narcominas Para combater o tráfico de drogas e outros crimes O MG Record também vai falar de uma briga entre vizinhos Que terminou em homicídio na cidade de Matipó A Polícia Militar procura um homem apontado de ser o suspeito do crime E a fiscalização do Instituto Estadual de Floresta nesse período do ano Sobre a importância de prevenir as queimadas ilegais Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record Pela TV aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br TV Leste MG Record